Com o culto do corpo que está cada vez mais em voga e com a aproximação do verão, as inscrições nos ginásios aumentam. E, portanto, a DECO vem aqui um pouco esclarecer e alertar os consumidores para certos tipos de situações e para, obviamente, estarem atentos a estes contratos. O que acontece é que a relação entre os ginásios e os consumidores é baseada num contrato de adesão, ou seja, são um conjunto de condições que são elaboradas unilateralmente e que o consumidor apenas se limita a aceitar ou não. Muitas vezes o consumidor não sabe bem o que lhe é proposto, entrando em períodos de fidelização de 6, 12 ou 24 meses. Isto porquê? Porque aquilo que se verifica é que os consumidores não têm previamente as condições do contrato para poderem analisar e verificar aquilo que estão a assinar. E, portanto, comprometem-se, por vezes, com contratos que, efetivamente, não tiveram conhecimento das condições anteriormente. Por estes motivos, a DECO pretende alertar os consumidores e aconselhar a ter alguns cuidados na contratação. Portanto, aquilo que aconselhamos é verificar se aquilo que foi dito verbalmente é o que se encontra escrito no contrato, verificar também se existem cláusulas de renovação automática, se existe algum período de fidelização associado ao contrato e se o mesmo é justificado pelas condições ou pelas vantagens que lhes são oferecidas. Se tiver seguro desportivo, peça sempre uma apólice desse seguro e certifique-se que, efetivamente, está protegido para qualquer coisa que aconteça. Deve também verificar se, efetivamente, existem motivos que permitem a denúncia adecipada do contrato caso não consiga cumprir com o período de fidelização que esteja associado a esse contrato e, portanto, analisar bem esses motivos e em que termos é que o pode fazer. Portanto, estes são os principais alertas que a DECO deixa aqui na contratação deste serviço. Portanto, em suma, aquilo que pretendemos também aqui deixar como nota é que não assine qualquer documento sem antes ler bem e cuidadosamente e compreender aquilo que efetivamente está a assinar e, portanto, em caso de dúvida, deve sempre aconselhar-se.